É isso aí pessoal, mais um vídeo Edson Carneiro Itajaí Diretamente da cidade de Itajaí, Santa Catarina, litoral norte Estamos aqui agora no beira-rio dos Cordeiros da cidade de Itajaí Vamos filmar aqui um navio que está passando aqui, né? Pra vocês, e é isso aí, a maré está enchendo Estou filmando pra vocês Por que está enchendo? Quando eu começo eu vejo aqui Deixa eu tirar esse zoom aqui Olha aí, a água Aí vem um bocado de lixo, né? Quando a maré está enchendo, viu? Do outro rio Itajaí e Mirim Está vendo? Porque aqui tem outro rio, tem um rio Itajaí e Mirim E tem esse rio Itajaí e Açú que é o maior, viu? Essa é a lancha do Prático, que vai trazendo aquele navio ali, né? Estamos aqui do bairro dos Cordeiros É bairro dos Cordeiros, o rio Itajaí e Açú Corta o bairro dos Cordeiros todinho aqui, ó Na lateral do bairro dos Cordeiros, ele corta o bairro dos Cordeiros e o bairro da Murtas Aqui, por fora, né? Lá é a empresa Gome da Costa de Sardim Lata Aquele prédio lá da caixa d'água lá que você está vendo lá Aqui, ó, vou fazer um tal zoom para vocês verem, ó Aquela caixa d'água ali, ó Ali é o prédio... Ali, ó, está mais um Ali é o prédio da Gome da Costa, Sardim Lata, né? Bairro dos Cordeiros essa firma aí, tá? A lancha do Prático ali, ó Que vai trazendo esse navio aí Eu acho que esse navio, ele vai parar na Navechip Lá do outro lado, no município de Navegantes ali, ó É que faz esses navios aí, ó Aquele estaleiro ali, Navechip, é que faz esse navio Eu não sei se é o mesmo nome ainda, né? Eu conhecia ele como Navechip Aquele estaleiro ali Quando eu cheguei aqui em 2006 Aí os bichos estavam trabalhando, fazendo navio Era de dia e noite, viu? Fazendo esses navios aí, ó Era 24 horas esse estaleiro funcionava Não sei agora, né? Fazendo filmagem para vocês ali Bastante pescadores pescando ali, ó E eu estou aqui de frente desse aqui, ó Parque Náutico Odálio Gacilha Ó, o carro da polícia, alguma bronca Opa Uma bronca Opa Uma bronca, viu? Alguma coisa aconteceu Dois carros da polícia Olha lá, o navio está passando aqui, ó E aqui tem esse ponto aqui que a gente pode pescar Você vem aqui, ó Coloca aqui a vara de anzol aqui, ó Tem um lugar aqui, ó Esse lugarzinho aqui, ó Cada um lugarzinho desse tem um Um ferrinho desse para você colocar a varinha de anzol aqui, ó E joga lá para pegar uma cuvina Uma cuvina, uma pescada, um bag Até o balo também tem aqui, né? Olha, vamos lá, vamos filmar O foco aqui é esse navio Vamos fazer a filmagem Será que eu li certo? Parque Náutico Odílio Garcia Odílio Garcia Aqui, ó É Parque Náutico Odílio Garcia Um dia para cá Estou com a mente muito fraca Vamos fazer o quê? Vamos embora, pessoal Mais um vídeo no canal Edson Carneiro que está já aí, ó Ainda filmagem para vocês aqui Se inscreva no canal Deixa o like Olha aí o navio E está bem de perto Bem de perto É mais perto do que é o Lá na beira da praia Lá na Na boca da barra Lá no Moles da Atalaia Ele vai passar bem pertinho aqui de mim Aqui, ó Vou fazer filmagem para vocês Onde é que eu estou aqui, ó Avenida Renato Simital De lado do Rio Itajaí É ter coragem de sair Para fazer vídeo Tem conteúdo Bastante conteúdo Se Deus quiser Eu quero fazer esse conteúdo Em vários lugares Se Deus quiser Por enquanto eu estou em Itajaí, né? Olha aí, ó Bem de pertinho para vocês Eu estou o quê? Eu estou uns 30 metros dele Aqui, ó Ó Grande Desculpa a ventania aí, né pessoal? Mas você sabe, né? Gravação Tem até uma churrasqueira lá dentro Não sei se vocês vão ver É uma churrasqueira bem ali no meio Onde tem aquele vagão ali No meio ali Que parece uma porta de Portinha de ferro, né? Olha lá Rapaz, é motor Eu não sei Para quem Para quem Para quem sabe Para que esse navio aí serve, hein? Para quem é Expert aí Em um assunto de navio Manda um comentário aí Para que esse navio aí serve Eu acho que é um tipo de ajuda De rebocar algum outro navio maior Não sei o que tem nada que é Para quem sabe aí Manda um comentário aí, pessoal No vídeo aí Meu amigo Badroque Fala aí sobre esse navio aí Sei que você está inscrito no canal Meu amigo Badroque também tem um canal aqui no YouTube Quem puder dar uma ajudinha a ele Pode dar uma ajudinha a ele Que é um cara legal, tá? É Badroque Mania, né? O nome do teu canal, né? Ele aqui de Itajaí também, pessoal Ele faz bastante vídeo Só de navio assim, tá? Mas é isso aí, ó Olha o lugar onde a gente está Se eu errei o nome do seu canal Desculpa, hein, Badroque Mas qualquer coisa Manda aí no comentário Bicho é grande, né? Eu não sei para que esse navio serve Para alguma coisa ele é, né? Para Alguma coisa Algum resgate no mar Alguma coisa, né? Ele é grande E tem um vago ali no meio dele, né? Uma abertura que ele tem no meio dele ali, ó Mas é isso aí, pessoal Se inscreve no canal Deixa o like É Descarneiro Itajaí Tamo junto E misturado É a palavra que vai seguir Até em frente Até eu chegar a meus 100 mil inscritos Se Deus quiser Vai demorar um pouco, mas Tenha fé em Deus Que é onde a gente Tem Deus no coração A gente chega É ter coragem De sair do conforto da sua casa E fazer vídeo O negócio é fazer vídeo no YouTube Não parar Ah, porque deu 10 visualizações Se Deus quiser Vai dar 20, 30, 40, 50 Vai aumentando de pouco a pouco Porque não nasceu Nenhum pessoal do YouTube grande, não Tudo começaram assim Que a minha gente está começando Pouco Pequeno Na honestidade, né? Pequeno Porque se for comprar Negócio de comprar inscritos Não compre Vá Vá um inscrito Vá avisando um vizinho Um tio Uma tia Na verdade mesmo Quem ajuda mais É o pessoal de fora, né? Pra quem sabe, né? O pessoal de fora Ajuda mais do que a família Mas quando a gente está grande Todo mundo quer um pedaço, né? Mas é isso aí O meu mal, pessoal É de que eu não tenho Trava na língua, não Quando eu tiver de falar Pra alguém Alguma coisa pra pessoa Eu falo Eu não mando recado Eu falo na frente Doa quem doer Mas eu sou desse jeito É o Edson Que é desse jeito mesmo Um dia que vocês puderem Me conhecer pessoalmente Vem aqui em Itajaí Vai me conhecer como eu sou Eu ensino tudo aqui Como é que é aqui As filmagens Minha filmagem O telefone que eu estou com ele Aqui filmando pra vocês É um Ed30 Da Motorola É um Ed30 Da Motorola A filmagem que eu faço No meu canal É quem sai lá Aí vocês falam Se a filmagem está ruim Ou está boa, tá? Eu faço ela em 4K A filmagem que eu faço Tá bom? Mas é isso aí Inscreve no canal Deixa o like Tamo junto e misturado Valeu? Mas tem alguém Da minha família aí Que está inscrito também no canal E se não tiver Problema Não estou nem aí O que vale é você estar aí Curtindo meu canal Deixando o like Tamo junto e misturado aí E é assim mesmo E é assim A gente vai crescendo E fazendo vídeo pra vocês E pra quem quer Vim pra Itajaí Eu vou explicar pra vocês Itajaí tem emprego Mas o aluguel Mas o aluguel é caro O aluguel não é barato não Se vir pra Itajaí Venha com por ao menos 3 meses de aluguel Pra você arrumar um emprego E ficar fixo No emprego que você arrumar Você está entendendo? Que aluguel aqui é caro Não é barato não É litoral, né? Mas também Quem quer vir pra cá Com vontade de trabalhar Ganhar dinheiro Com vontade Não é aquele dinheiro todo Quem dizer que ganha milhões É mentira Mas aqui tem gente Que trabalha em dois empregos Tem gente que trabalha Mas logo no começo da vida Pra gente quer alguma coisa A gente tem que se ferrar A gente tem que trabalhar Pesado mesmo Olha Eu quando cheguei aqui em Itajaí Eu era negociante Lá na cidade de De Palmares, Pernambuco Eu era negociante lá Eu trabalhei 15 anos Vendendo roupa Calça Brusa Masculina Feminina Essas coisas assim Aí eu vim pra cá Trabalhar pros outros Um exemplo Tô dando um exemplo pra vocês É muito ruim trabalhar pros outros Né, pessoal? Mas a gente Na hora que a gente quer fazer um dinheirinho Quer montar alguma coisa pra gente A gente tem que trabalhar pros outros mesmo Mas eu tinha um ponto comercial Lá em Palmares, Pernambuco Faz 18 anos que eu moro aqui E corri atrás Lutei Juntei um trocadinho Eu tinha que saber uma coisa Eu vou trabalhar pra mim mesmo Eu comecei a trabalhar pra mim mesmo Eu tenho uma profissão aqui fora do YouTube Eu tenho uma profissão Eu sou vendedor também, tá? Aí Eu tenho um Eu vendi as redes sociais Tênis Da Nike Tênis da Nike Da Adidas da Fila E corri atrás do YouTube agora Que eu botei na cabeça Agora você é o YouTube e você mesmo Tô correndo atrás de fazer vídeo pra vocês E assim vai E assim vai Tem gente que diz Tu é doido Tu vai vender teus negócios todinho Pra correr pra uma coisa Que é incerta É incerta pra você Que não quer correr atrás Mas pra quem tem fé em Deus E quer correr atrás das coisas Eu tô correndo atrás Dia a dia Comecei com um inscrito Dois inscritos Três inscritos Hoje eu tô com mil e oitocentos Quase mil oitocentos e cinquenta Mil oitocentos e trinta inscritos Não, minto eu É mil oitocentos e quarenta inscritos Já tô com quase mil e novecentos Vê Se eu fosse escutar uma pessoa que falou isso Que é uma coisa Que não dá futuro Que não sei o que Não Dá futuro na cabeça da pessoa Que pensa só coisa negativa Eu só penso coisa verdadeira na minha cabeça O que é negativo eu tiro E gente negativa na minha vida Eu jogo fora Não quero nem perto de mim Eu corro atrás do futuro Tá entendendo E assim vai Eu sei que nada é fácil Nada vai ser do dia pro outro De chegar assim Fazer um canal E eu vou ganhar rei de dinheiro Isso é mentira Tudo vai ter o começo Pra pessoa correr atrás das coisas Mas é isso aí Se inscreva no canal Deixa o like É Descarneiro Itajaí Tamo junto e misturado